Livinha, vamos? Vamos! Vamos a isso, bora! Prontos? Sim! Ok, vamos lá! E começou! Começou! Niko vs Liminha, o bicho está pegando! Oh, Renato, 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 está de olho, está de olho! Não me joga! Vamos lá! Claro, claro, dá uma negaçadinha! O que é isso? Está dando a dita, está dando a dita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é um major! Não! M... N... H... G... I... Ah, desculpa! Vai Liminha, vai Liminha! Não, não, não! Liminha, o teu Twitter é o quê? Liminha é God? Liminha é GG! Liminha é GG! Não, é André... Não, é...